Música Cala a boca Vai Ela não ouviu? Nossa, estou bem longe Estou feliz Cadê, cadê Cadê, cadê Onde ela está, mãe Está do outro lado Vai, filho Cadê Na moto Vamos Tá, Camila, segura aqui Eu também quero Pode, não de cada vez Eu tenho só dois braços Não Cadê Não vai dessa violeta Lá embaixo Não dá para ver no meio do mato Agora é a Camila Então dá para ouvir Tão, tão, tão de perto Só dá para ver os cocoricó Não, ela está ali Ela está ali, Bruno Ela está ali Uma galinha Vamos Mas eu vi uma casinha Vamos Não, eu vi uma casinha E aí, cadê, mãe? Tocou uma megaranda Achei Vamos Achei, vem lá Tocou uma megaranda Tocou uma megaranda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL